Os preços da soja norte-americana subiram aproximadamente 10% no primeiro trimestre de 2012, quando comparado aos três últimos meses do ano passado. E também teve destaque autista, inclusive agora no mês passado, no mês de março. E é sobre isso que eu converso hoje com o Bruno Perotone. Ele é analista de grãos. Bruno, as condições climáticas desfavoráveis para a safra aqui na América do Sul foram as principais responsáveis por essa alta e nos preços da soja lá em Chicago? A gente pode dizer que sim. A gente veio de uma situação delicada, de uma safra sul-americana. A gente está colhendo 15 milhões de toneladas a menos do que era o previsto inicialmente entre Brasil, Argentina e Paraguai. E nessa disputa por área, a soja entrou perdendo agora na safra americana, perdendo a área em relação à safra anterior. O espaço para plantio de milho cresceu muito. Então os investidores, principalmente os fundos, começam a se posicionar comprados em soja para compensar essa redução da oferta. Quem é o maior importador de soja norte-americana hoje? Hoje, China. É o maior importador de todas as praças. E vem crescendo bastante essa demanda. Vamos colocar antes dele responder um painel sobre essa demanda, justamente a demanda chinesa pelo produto norte-americano, juntamente com os preços da soja no decorrer de 2010 para cá. Nesse último período, a gente até não tem um aumento tão significativo da importação. Mas você pode ver que mesmo com patamares de preços elevados, hoje você fala de soja a 14 dólares, mas a gente vê em um histórico de soja abaixo dos 10 dólares, a demanda ainda é crescente. Você pode ver nesse último gráfico aqui, que a margem de esmagamento da soja na China, que é a conta que o comprador de soja chinês faz, ainda é positiva. Então, ainda segue sustentando o mercado. Queria que você comentasse também o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acabou surpreendendo o mercado. Pois é, o relatório a gente já vinha olhando isso há algum tempo, que a margem para o produtor de milho norte-americano chegava a ser 260 dólares a mais por acre. Seria muito melhor ele plantar milho do que soja. Só que foi um pouco além da medida, foi quase um milhão de acres acima da maior expectativa que a gente tinha. Então, se você olhar hoje a curva de preços em Chicago, você vê nos vencimentos mais longos, setembro e dezembro, basicamente, que são o espelho da safra americana, que eles já não subiram tanto igual os vencimentos curtos. Essa alta nos vencimentos curtos, tanto da soja quanto do milho, por conta dos estoques reduzidos, os estoques trimestrais divulgados no último relatório. Vamos colocar, então, o painel do departamento, o último relatório do USDA. Nesse quadro a gente tem a comparação do que eu falei do negócio da área. Dados os níveis de produtividade, onde você está em verde aqui, você vê que é melhor o produtor trabalhar com milho. Então, isso explica muito o relatório de sexta-feira. Por que a área de milho aumentou tanto? Que qualquer condição, praticamente, de colheita de milho, de produtividade de milho, ainda compensa mais do que a soja. Agora, tem algumas coisas que o mercado ainda não precificou. Hoje, o uso de milho para etanol nos Estados Unidos está diminuindo, com o fim do subsídio. Então, milho, se a gente olhar aqui, segundo semestre, preço de milho no mercado mundial, a gente tem muitas variáveis. A safra americana promete ser uma safra muito grande, 95,9 milhões de acres, com uma produtividade maior, em função da tecnologia que eles estão usando de sementes melhores esse ano. E no Brasil, a safrinha, que está com uma área grande, está caminhando muito bem, mas a gente tem todos esses poréns. Então, a gente pode ver no segundo semestre um mercado de milho mais ofertado. Nós temos, inclusive, o desenvolvimento, o desempenho dos preços do milho, lá em Chicago, de 2010 até março de 2012. Então, finalzinho do primeiro trimestre. A gente pode ver o mercado, tanto de milho quanto de soja, que o mercado de commodities se consolidou em um outro patamar de preço. A gente falava antes de milho a 4, era caro. Hoje, a China ainda não começou a importar tudo o que ela promete importar de milho, mas já vê o milho de 6 dólares, já começa a achar barato. A gente já viu quase a 8 no ano passado. Bruno, o que justifica esse pico em agosto do ano passado? Entre agosto e setembro? Grande parte desse movimento, a gente teve uma desvalorização do dólar. Então, se pegar esse... a gente tinha na época o câmbio aqui no Brasil, 1,55, 1,60, é normal o preço da commodity ir para cima. Além do fator câmbio, demanda. A gente já teve uma safra de milho no ano passado nos Estados Unidos não muito boa. A nossa safra de verão não foi aquela safra recorde que se falava no começo. Então, a gente teve essa escalada de preços. Agora o clima no cinturão produtor dos Estados Unidos vem ajudando também a safra. A gente promete ser bom. Ano de Alninho, geralmente, a gente tem um clima bom. Esperamos que continue assim, porque senão a gente vai viver uma situação muito preocupante, principalmente na soja. Agora, antes de finalizar, Bruno, qual é a tendência para os preços, tanto da soja quanto do milho? Olha, a soja a gente enxerga um pouco mais claramente um suporte dessa tendência altista de longo prazo, principalmente os contratos de novembro para frente. Hoje, o maio que se negocia na BMF já está muito no preço. Safra Brasil, Safra Argentina já tem uma ideia muito clara do que está acontecendo. Mas lá para frente, ninguém aposta hoje em ficar vendido, porque qualquer problema de clima lá, a gente pode ter um estoque muito pequeno e uma demanda crescente. Está ótimo. Muito obrigada pelas informações. Bruno, volte sempre, viu? E nós vamos ficando por aqui, dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Maruza Trevisan. Transcrição e Legendas Pedro Negri